Olá my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Marshall de volta para mais um videozinho de modo carreira com o Manchester United Se você está curtindo, não se esqueça Like no vídeo, compartilhe e se inscreve no canal se estiver chegando agora Lembrando que no episódio anterior conseguimos uma virada monstruosa No resultado totalmente desfavorável em cima do rival City, mano Foi demais Eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse jogo Deixa aí já nos comentários Antes de ir para o vídeo, eu quero desejar um feliz dia dos pais A todo mundo que estiver aí assistindo Que for pai, se você não é pai, vai lá dar um abraço no seu coroa Que hoje, pelo menos o dia da gravação deste vídeo, é dia dos pais, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos lá para o vídeo Agora é o seguinte, manos Temos aqui uma partida fora de casa contra o Blackburn pela Emirates FA Cup Eu vou simular essa partida aqui Enquanto simula, sabe o que você pode fazer? Você pode já me adicionar nas redes sociais Você já me segue nas redes sociais? Ainda não? Quer trocar ideia comigo? Os links estão todos aí na descrição É só clicar, você vai ser redirecionado Facinho, facinho, sem trabalho nenhum Agora vamos lá Perdemos Perdemos para o Blackburn 2x0, rapaziada Gols aí do Bennett e do Armstrong Caramba, hein? Caramba, hein, United? Agora sim, temos aqui uma oferta pelo Smalley, rapaziada Estão oferecendo O Marcelo está oferecendo, na verdade, aqui 11 milhões e meio Ele pode valer até 17 milhões e meio Eu vou negociar Não vou delegar Vou negociar Porque eu quero tentar Próximo desses 17 milhões Vamos ver quanto que eu vou conseguir arrancar Se eu vou conseguir arrancar alguma coisa Aqui do Marcelo Vamos lá 11 milhões e eu quero 17 Que é o valor que ele vale Então eu vou começar a oferta aqui Em 17 milhões Redondinhos Vamos ver Vamos ver o que eles vão falar a respeito aqui É um pouco mais 12,900 Eles não aumentaram quase nada, velho Não aumentaram quase nada Eu vou aumentar aqui de 17 Eu vou diminuir, então Para 15,900 Será que vai? 15,900 Não queremos que a negociação fracasse E está aceito Beleza Consegui quase 16 milhões no Smalley Está ótimo Bora para o treininho do vídeo de hoje DCDFD Eu falo, cara Você que está acompanhando a série Você sabe Os caras não gostam de treinar aqui no United Não, mano Não é possível Molecado, eu sei que vocês vão falar Pã, mas você está simulando tudo, velho Mas eu vou simular sim Porque o Brighton está na última colocação da tabela, cara Na última colocação Então eu não vou jogar contra ele, não, mano Vamos esperar aqui que eu consiga uma vitória no simulado aqui E que ninguém se machuque O Romagnoli já começou tomando o amarelinho aí Se liga aí Por enquanto, 1x1 Eu vou pular 3x2 Ninguém se machucou Neymar marcou 2 E o CR7 Marcou o dele ali também Maravilha Rapaziada, olha aí A oferta que eu tanto esperei Para a gente tentar trazer o Dybala Veio nas últimas 10 horas Nas últimas 10 horas A Juve está oferecendo 90 milhões aqui no Antônio Martial Ele pode valer por volta aí De 139 Seria legal se estivesse querendo o PES Eu poder escolher um jogador dos caras lá, né Mas infelizmente aqui no FIFA não dá Então, porque a gente tem interesse de bala, né Seria bem interessante Mas como não dá Então eu vou tentar arrancar o máximo que eu conseguir Próximo aqui dos 139 milhões Beleza? Vamos receber o cara aqui no escritório E vamos ver, cara 139 milhões É o número que eu quero É o número que eu acredito que eles não vão pagar Então eu vou começar aqui, obviamente No 139, mano Vamos começar aqui no 139 E vamos ouvir a contraproposta aqui da Juventus É a última proposta Com uma cláusula de 2% Vamos lá Eu vou... 139, né? Então eu vou colocar aqui Eu vou abaixar pra 110 Vamos lá 110 milhões O que que é? O que que é? Caraca, mano A Juve não vai levar, mano Eu não vou vender ele por 90 milhões, cara Eu não vou vender o Martial por 90 milhões 110 milhões eles não aceitaram, né Então eu vou mandar 100 milhões 100 milhões é o mínimo, cara É o mínimo Uma cláusula de 9% Não, ele não quer eu também Não vou vender por qualquer coisa, tá ligado? É isso, mano O Marcelo fechou ali Um acordo com o Smiley O Smiley foi embora E 13 milhões e meio Foram adicionados aqui a minha verba Então vamos lá, rapaziada Com a venda ali do Smiley Que deu tudo certo Eu coloquei outros zagueiros aqui Pra gente tentar trazer um ali Pra gente ter jogadores suplentes, tá ligado? Porém, eu adicionei alguns nomes legais aqui Olha, um Tite, cara Não vai dar Eu tenho 46 milhões Ele vale até 137 milhas É muita, muita, muita grana Temos aqui, ó O Caldara do Milan É um negócio plausível Até 44 milhões Acho que dá pra tentar menos 25 anos 83 de over Joga no Milan Seria legal O Jonathan Tá também, cara Tá lá na Internacional O alemão Se liga aí, ó Tem 23 anos e 84 de over E olha o valor dele Até 54 milhões Eu acredito que a gente pode conseguir aí Por volta de uns 40 e alguma coisa Teríamos que tentar pra ver E o De Vries De Vries também seria uma excelente aquisição O valor dele entre 36 e 52 E por enquanto O De Vries é o cara que mais me interessa Só que é o seguinte Ele não vai topar fazer ali Rodízio, tá ligado? Não vai ser um cara de banco, né, velho? Ele não vai ser um cara de banco Então eu vou tentar o Jonathan Pelo preço Tá bom Vamos tentar Próximo do que eu tenho E se contar 23 anos com 84 Né? Vamos ver, vamos ver Vamos propor a compra aqui Vamos ver o que a gente consegue no Jonathan Então olha aí Como o valor dele atual é de 33 Eu vou começar a oferta em 35 milhões Vamos ouvir aqui o que eles têm a dizer É uma proposta muito baixa Eles querem 58 Que é muito alto Trapassa totalmente o nosso orçamento, rapaziada 40 milhões e 410 Eu vou deixar os quebrados ali Vamos ver se eles aceitam Desculpe, mas o preço está decidido 58 milhões eu não vou ter Não vai dar pra comprar por 58 milhões, mano Não vai rolar Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó Eu vou até arredondar agora Vou fazer minha última proposta 42 milhões No Jonathan Tá? Vai ou não vai? Acredito que eles não vão querer Certo Precisamos de algum tempo Vamos ver se eles vão querer ou não Enquanto eles decidem Eu já vou tentar conversar aqui Com o Matia Caldara também, cara Esse daqui é um cara que seria legal Pra nossa reserva ali Pra fazer o rodízio Vamos ver se ele vai topar Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa Eu vou propor aqui, ó O valor dele é de 27 Então eu vou começar aqui Em 28 milhões E vamos ouvir a contra-proposta aqui 45 e 100 Já é um valor que temos Que temos Mas eu não estou disposto a pagar esse valor não, mano Tô não Tô não Eu acho que 38 milhões Vamos ver 38 milhões Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Não é ruim, mas acreditamos Aí, ó Acreditamos que 39 e 800 E como eu sempre falo pra vocês aqui, velho Sempre falo pra vocês Quem não arrisca, não petisca Quem não chora, não mama E eu vou tirar mais 400 Os caras aceitam E aí O Caldara tá com um pezinho aqui no United, hein Então se liga A proposta do Jono Tantar Não foi aceita Eles pedem 57 milhões E uma cláusula de 5 Eu não tenho essa grana Então fica inviável E impossível contratá-lo Deixa pra lá Já que não deu certo com o Jono Tantar Vamos lá Vamos negociar aqui com o Caldara Vamos ver o que a gente consegue Espero que eu consiga colocar ele ali Numa posição De rodízio Isso, olha aí Ele pediu rodízio, cara Tá excelente Ele quer isso daí Nossa, que ótimo Tirou um peso das minhas costas Porque eu tava até meio assim Do cara não querer E querer complicar a minha vida Mas não Tá tudo certo 25 anos Eu vou propor um contrato de 4 anos pra ele aí Vamos ver o que ele vai falar Beleza Era isso que ele queria Tá tranquilo Eu vou desconsiderar a multa Ele quer luva 10 partidas Aquela coisa Eu vou remover o bônus Renovar não Remover o bônus Vou o reenviar Não era bem o que ele queria Mas tá aceito E o Caldara Vem aí pro lugar do Smalling Eu acho que foi bom Deixa aí nos comentários Se você acha que foi uma boa aquisição Lembrando que o Smalling Tava com 80 de over E perdendo, né Agora a gente tem um cara mais novo Um cara legal no rodízio aí E aqui, ó Com relação ao Jono Tantar Que eu acabei de falar pra vocês Agora eu vou fazer a questão aqui De recusar a oferta Beleza? Recebi uma oferta de transferência aqui Pelo Dean Henderson 22 anos 76 De overall Aqui O goleiro inglês E eu vou recusar, cara Não vou liberar ele não Vai ficar aqui No United Última horinha da janela de transferência Rapaziada Foi uma janela bem fraca Aqui pro United O Martial não chamou atenção O Andrés Pereira não chamou atenção O Martial O Juve queria levá-lo lá Por quase 50 milhões Abaixo do valor que ele vale Então eu decidi Negar Se liga aí Os mais caros Foi aí O Memphis De Pei Foi lá Saiu do Lyon E foi lá Pro Bayern Cara Bem legal Bem legal Quem mais temos aqui Olha aí O Schulli Do Bayern Foi pro Chelsea Olha o Bayern O Bayern tá Tá top ali Nas negociações E ali temos também O Martinez Indo Para o Milan Molecado São as três negociações Mais caras aqui Desta janela de transferências Que na minha opinião Foi bem fraquinha Bem fraquinha Vamos lá Para a nossa partidinha De hoje Então rapaziada Vamos jogar contra o Burley Eu não queria jogar Eu queria simular Mas vou simular três seguidas Aí assim Eu vou ouvir um monte Nos comentários O Burley tá lá Na 17ª colocação Espero que ele não queira Complicar para o meu lado Eu vou jogar de uniforme Alternativo E eles também Branco e outro mais escuro Que é para não confundir Hoje rapaziada Eu vou tirar o Icard Para dar uma descansada Vou colocar o Moisekin Lá no lugar dele Vamos colocar aqui O Awar Já no lugar do Cross Quem mais que eu vou colocar aqui Deixa eu ver aqui Que eu vou fazer mais substituições O Volantão McTominay Vai entrar aqui No lugar do Rodri O Maguire Vai descansar Maguire Vai descansar Agora Deixa eu até tirar aqui O Romero Desse lugar aqui E vou colocar O Caldara Para estrear Ali no lugar dele Beleza O Diogo Dalotti Ainda tá zoadaço Ainda não voltou Da lesão O restante do time Eu acredito Que está legal Vou deixar Vou deixar Vou deixar O restante fica Beleza rapaziada Lendário Cinco minutos Tá com neblina Neblina Bora lá Para o jogo Vamos lá então rapaziada Vamos cortar tudo aqui A bola é do Burley Começa 0x0 Olha o Kim Mandou a boa bola Para o Leymar Vamos Leymar Isso Isso Leymar Grimaldo McTominay Auar Ai caraca Que batida Do Auar Olha o lançamento Por cima Nas costas Do Semedo Burley Vem Vem tentando chegar Caramba O Rondon quase fez Bruno Fernandes Grimaldo O Kim Se liga Ai a bola Não passou Do Auar O CR7 Ia ficar Numa posição Maravilhosa Vamos McTominay Boa bola Com o Auar Vamos 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 United Vamos United Sem medo CR7 Limpou bem A jogada Trouxe Invadiu Bateu Olha aí cara Caramba Caramba Bicho Bruno Fernandes Não conseguiu Segurar Rapaziada Grimaldo Boa Boa Grimaldo Isso Boa Sidehack É sua Ô louco Falta no goleiro Ali O goleiro O juizão Mandou seguir Quis saber de parar O jogo não Quis saber de parar O jogo não Bom pro United Que vem rápido Pro contra-ataque Vamos United Vamos Isso Ah Não acredito Que essa bola Não passou Ah não Ah não Né Ah não Né Coisas de FIFA Né Coisas de FIFA A bola sempre rebate E volta no pé Do cara que chutou Olha aí cara Fechei bem o ângulo A marcação perfeita A bola voltou Nos pés Do cara 1x0 Pro Burley Moiziquim Boa bola Pro CR7 Vai vir cruzamento Na área Ai se essa bola Passa meu irmão Ao ar Como meu irmão bateu A bola subiu demais Tem que arriscar mesmo Vamos chutar Boa McTominay Neymar Boa bola Bruno Fernandes Sobe Sobe Isso Moiziquim Bate 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 Boa Vamos É isso Vamos deixar o Burley Querer atrapalhar Nosso sonho aqui Não mano Tá lá o gol de empate Moiziquim A jogada ali Do Bruno Fernandes Ele girou bem Deixou o Moiziquim Uma posição boa Ele teve calma O suficiente Para dominar Esperar o melhor momento Olhar a posição do goleiro E bater colocadinho Lá para o fundo Da rede Empatando o jogo Em um a um Olha o comecinho Do segundo tempo E o United Vem para cima Tentar a bola Enfiada para o Neymar Ali Mas o Zagueirão Não quis nem saber Não Quis nem saber Eu vou me arriscar Aqui Vou nada Vou nada Meteu o pé Agora a bola Chegou Bruno Fernandes Fez bem o corte Olha o cruzamento Mas de quem De cabeça Olha o Pope Que sai bem na foto Olha aí O Burnley chegando Puta Eu tomei o corte Não Nossa De réia Ah mano É incrível É incrível Tem que sempre Sobrar no FIFA O golzinho De sobra Embaçado Olha Eu mosquei Mas Cara O DG Salvou E a bola Sobrou Novamente Nos pés De um atacante De um jogador Do outro time Sei lá se é atacante Ou não Dois a um Para os caras E agora Mano Do céu Três a um Para o Burnley Décimo Sétimo Colocado Tem coisa Que no FIFA É impressionante Né mano Você vire Puta na virada Que eu fiz Lá em cima Do Siri Para vir aqui E perder Para o Burnley Para o Burnley Três a um Ainda Olha o CR7 Passando Qual ar viu Bola nele Vamos CR7 Vamos Fez o corte Trouxe para o meio Ajeitou Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Está lá Moleque Será que dá tempo Será que dá tempo Neymar fez o gol Ele vai sair Agora E vai entrar O Martial Descansadaço Descansadaço Vai para cima E o Knight Ele vai ir para cima O Rodrigo vem trazendo Olha aí o Tony Cross Vamos Bruno Fernandes Martial Está tentando a jogada Vem para cima O Martial Linha de fundo Cruzamento Agora vai Ah não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não acredito Vamos 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 Ah moleque A bola não entra Rapaziada do céu Aquela cabeçada Era para ter entrada Quem sabe agora Último lance Pode ser o último lance Pois e Kim Olha aí Conseguiu o drible Bate mano Do meio Manda para o meio Kim Ah rapaz Eu não acredito Molecada Eu não acredito Que ele não tocou Ai que raiva Que raiva Vim aqui para perder Para o Burley É embaçado O Burley me surpreendeu Meteu 3x2 Aqui 2x2 de sobra Um gol bonito No canto E eu perdi Eu perdi Se liga aí Os caras finalizaram 10x2 Eu finalizei 9x2 Ai Burley Vamos ter um clássico Vamos ter um jogão Contra o Tottenham Claro que eu vou motivar Meus jogadores Eu quero que eles Dêem tudo de si aqui Porque eu quero sair Com a vitória Ainda mais Depois de ter perdido Para o Burley É mano É sempre assim Depois que acaba A janela de transferência Vem as ofertas Eu precisava De vendê-lo Na janela de transferência Para eu contratar alguém Mas agora Agora vou ter que vender Depois Depois Ele vale até 73 milhões E o Bayer O Bayer está investindo E o Bayer está querendo pagar 59 Vamos lá Vamos negociar Vamos tentar Próximo dos 73 É isso 73 Vamos lá Vamos negociar E vamos tentar Próximo desses 70 milhões Aqui Vamos ver se a gente consegue Arrancar uma grana Do Bayer Vou começar a oferta Aqui em 72 milhões E vamos ouvir O que o Bayer Tem a dizer Parece normal Negócio fechado Caramba Se eu soubesse Tinha pedido mais Isso não quer dizer Que o Cross Esteja vendido Vamos ver Se o Bayer Vai conseguir chegar A um acordo Com o Tony Cross Olha aí rapaziada Temos uma oferta Do Benfica O Benfica é bonzinho Ele está interessado No jogador O valor de mercado Dele aqui Do Creswell Se liga Ele tem 76 de over E 30 anos Esse lateral esquerdo 30 anos Os caras estão oferecendo 7 milhões Ele vale até 7,300 Eu vou aceitar Essa proposta Aqui dos olhos fechados Tomara que ele queira ir Cristiano Ronaldo Garante aqui O prêmio de melhor jogador Do mês de janeiro Parabéns CR7 E agora Como você pode ver Na propaganda Premier League Dia 8 De fevereiro Jogo contra o Tottenham Rapaziada Depois de ter perdido Para o Burley Por um placar De 3 a 2 Eu quero vitória É claro Que eu quero vitória Né mano Eu fui surpreendido Pelo Burley Pelo Burley Isso mesmo Burley Eu não estou acreditando Até agora Mas enfim Agora o jogo Vai ser pesado Agora a parada Vai ser embaçada Lendário 5 minutos Vamos jogar No Old Trafford Contra o Tottenham E eu quero 3 pontos Lembrando que o Tottenham Vem ali coladinho Na quarta colocação Do campeonato Então eu preciso vencer Não é mesmo? Vamos lá Red Devils Rapaziada Essa tomada aérea É linda Olha aí O som Não vai querer complicar A parada Para o meu lado Aqui não Irmão CR7 sim Tem que complicar Para os caras Não é mesmo? Bora lá Para o primeiro tempo Vai rolar A bola 0 a 0 A bola é nossa Olha o Rodri Boa bola com o Neymar Hum Mano Que passagem do Icardi Ah Estava impedido Que golaço Que teria cerdo Olha aí Mano Estava impedido Por pouquinho Olha a passada Do Neymar Mano Que lançamento Droga Que não foi gol Sem medo Boa bola Bruno Fernandes Tentou enfiar aqui Para o Cristiano Ronaldo Bola pegou No jogador Do Tottenham Aqui Olha Você liga aí Felipe Luiz Está aqui Molecada Flamenguista Hoje né Está jogando no Flamengo Monstro Ex-monstro Do Atlético Está aqui No Tottenham Olha a bola Para o Neymar Júnior Para o Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Isso Isso Mais um Isso Boa 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 bola Boa bola Grimaldo Linha de fundo Cruzamento Fica ali com o Loris Harry Kane E som Meu Deus 1 a 0 Para o Tottenham Rapaziada Estou eu novamente Aqui atrás Do placar Cara Os caras chegaram No Tic Tac O Harry Kane Pegou a jogada Individual Ali Mandou Para o Son E o Son Vocês sabem O Son Vocês conhecem Bem a qualidade Olha a curva Que a bola fez A qualidade Desse cara É impressionante 1 a 0 Tottenham Vem Tottenham Rapaziada A jogada é boa Para o Tottenham Olha o Son Abriu bem Felipe Luiz Cruzamento Tirou de lá Grimaldo Vai sobrar com o Kane Boa Rodri Boa Rodri Se o Rodri não está ali Essa bola Ia levar perigo Ia levar perigo Agora é escanteio Aqui para o Tottenham Escanteio A jogada CR7 está lá Tirou Boa CR7 Boa Olha o Icard Tentou Brigou Não conseguiu A bola Ficou aqui Com o Tottenham Boa Chegou o Tony Cross Ali E conseguiu resolver A parada Bruno Fernandes Tentou a jogada Com o Icard Icard colocou bem Para o Rodrigo Vamos Vamos Agora passou Agora passou Vamos que a jogada é boa A jogada é boa Vem Neymar Vem Neymar Tem espaço Neymar Boa Mano Com tudo que deu errado Deu certo Com tudo que deu errado Deu certo E está aí o gol do empate Se liga aí A jogada individual do Neymar Ele trouxe para o meio Bateu A bola bateu nos jogadores Bateu no Icard E bateu no zagueiro O que é o zagueiro ali mano Deixa eu ver Não bateu no Icard não mano Olha aí cara Bateu no zagueiro Entrou Nossa que maravilha Está tudo igual Um a um Olha o Toni Kroos Fez bem a jogada Toni Kroos acertou bem a jogada Achou o Semedo Olha o Icard Olha o Neymar Ai mano do céu A bola passou por todo mundo Olha o som Tentou Fez a marcação ali Conseguiu tirar a bola Mas o Grimaldo já conseguiu recuperar Toni Kroos Abriu com o Semedo Tem o CR7 mais aberto Em cima do Felipe Luiz Conseguiu levar vantagem Tentou o corte O Felipe Luiz Se recuperou E tirou de lá Olha o Grimaldo Vem trazendo O Neymar parou O Neymar parou Por que que ele parou Eu não sei Por que que ele parou Eu não sei Vamos O Grimaldo Isso Isso Grimaldo Com a bola Icardi Tem o Kroos no meio A bola Para Nossa Parou de gravar de novo Parou de gravar Parou de gravar Olha ai rapaziada O Felipe Luiz O Felipe Luiz Ai 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 Eu tentei ajeitar aqui Para me bater Não consegui Cara Grimaldo Cobrou rápido Olha o Rogri Abriu Semedo Vem no apoio Semedo Isso Boa bola Cristiano Ronaldo Mais atrás Isso Fez a jogada Olha ai Quem chega É o Icardi Por o Neymar Bater fraco Fraco E o Loris Pegar Olha ai O Jimenez Boa bola Boa bola Do DG Vamos DG Vamos 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 rápido Isso Grimaldo Saiu rápido aqui Com o Neymar Vamos Olha no meio Olha no meio Isso Garoto Boa bola Vai Vai É agora É agora Icardi Icardi Invadiu Trouxe para dentro Tá lá Virada Mauro Vitor Icardi Vira o jogo Boa bola Do Icardi Invadiu Entrou lá Na pequena área Bateu na saída Do goleiro O goleiro Flores quase pegou Mas não deu pra ele A bola entrou 2 a 1 Pro United De virada Rapaziada Final De jogo Rapaziada Maravilha De vitória United Consegue Uma ótima Vitória Gol no finalzinho Ali Do Mauro Icardi Colocou O United A frente Ainda bem Que conseguimos Porque o Tottenham Jogou bola Jogou bola Jogou bola Se liga aí 6 finalizações Para mim 7 para o Tottenham Icardi 8.8 Nem acredito Estou aliviado Estou aliviado Manchester United Vence com gol No final E é assim Que a gente termina O episódio de hoje Eu quero saber De você O que você está achando Da série Está curtindo Me apoia aí Com aquele like Se você puder Compartilhar Com todo mundo Eu vou ficar Muito agradecido E se você estiver Chegando agora Cara Eu não canso de falar Para de perder tempo Para de perder tempo E já se inscreve Aqui no canal E já mostra Para os seus amigos Também Esse canal De FIFA e PES Aqui do Youtube Que está crescendo Rápido pra caramba Beleza Vou ficando por aqui Espero ver você No próximo episódio Um grande abraço Do Marshall Tchau 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 Tchau, tchau.